Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, mais uma vídeo pra vocês, vídeo de hoje goleiro, botei tamanho 1,95 de altura de 80kg, caso queiram mudar, nessa vídeo aqui não faz tanto diferença. Posição goleiro, perna boa, tanto faz, direita ou esquerda aí é com vocês. Bora lá então, meu craque desenvolvimento, ficou em 99 de over, normalmente as vídeos de goleiro não tem muito segredo, botei ritmo aí pra ele ficar um pouco mais rápido, né? Aí de acordo com o tamanho e peso fazem diferença, preenchi tudo ali, a parte do ritmo, na parte aí do passe eu botei aí a maioria, caso vocês que não queiram botar não vai fazer tanta diferença, condução ali eu também botei, físico, aí preenche tudo, tá? É bem importante você ter um goleiro bem fisicamente e na parte do goleiro também, obviamente preenche tudo que você vai conseguir aí, os seus 99 de over sendo um baita goleiro aí. Então pra conseguir copiar tudo a build, é interessante, é importante que vocês estejam no nível máximo, que é o nível 50 aqui nesse FIFA, no UFC 24 na real, né? No outro FIFA era nível 40, agora é nível 50, tá? Então a build pra vocês, já tem aqui no canal o build de praticamente todas as outras posições, tudo lá na playlist como sobre o driver, no modo carreira e a UFC 24 aí no canal KPS Games. Personalidade eu botei aí 57% rebelde, 20% alma do time e 23% diligente. Quanto aos play styles, pelo que eu já testei, acaba que não faz diferença no over. Vou estar trazendo um vídeo aí quando eu aprenda um pouco mais, explicando melhor essas partes aí dos play styles. Mas como não faz diferença no over, você pode botar aí o play style que você preferir, o que for melhor pra sua jogabilidade e pra sua gameplay. Então fiquem com vocês aí os play styles. Que nem eu já falei, vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, já tem praticamente de todas as posições, faltando só acho que SA e MEMD, também vai estar saindo aqui no canal nos próximos dias. Fiquem ligados, vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, até o próximo, se eu te ajudei a inscrever no canal, valeu, falou e fui, até a próxima.